O caminho, me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansan, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez, voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul, com a tocha da fogueira de João Menino, rezo com as três marias, vou além, me recolho nos prendovos das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, burro na forja de algum mergulho, no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangon. Não ando no breu, nem ando na treva, não ando no breu, nem ando na treva, é por onde vou que o santo me leva, É por onde vou que o santo me leva, eu não ando no breu, nem ando na treva, é por onde vou que o santo me leva, é por onde vou que o santo me leva, mesmo no meu peço, no deserto me acha, na sucoca, no teu barro, escorpião de Davião, meus pés recebem pálsamos, o ruído suado das monstras, de Maria, de Manto e Mato, de Lázaro, no oásis de Getrana, que é só do o sol, até de ao tempo, não ande no breu, não ande no breu, não ande no breu, é tempo de reparar na balança, do pobre e pobre, do rei do gano, que me deixa a lua, oxiçada, eu não provo do inferno, cabina e do caixão, e pra onde vou ser fogo, não leva-me brilhando, Viva onde você for Viva onde você for Onde está a noite? Você secou Seus olhos Os olhos secaram Não vem drotar a roupa Cresce limpo, verde Longe da tua cegueira Pois os olhos Se fecharam todo o som Qualquer música Nem bem Nem mal Ninguém sonha Certeza na terra Mas não acende A terra se pinza Apenas barra E já nem encontre as séculos Você está tão errado Que ele é de água Que ele sonha Não tem água Você é pouco Do ovo Do ovo Do centro do mundo Porque Deus já está guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Porque Deus já está guardado Não sou eu que vou lhe dar 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 Eu posso Indurir você Só para conseguir A minha fome é matéria Que você nota Desde o leite Do peito de minha noite Até o sete Dos veros Os veros Os veros Que brotam Por moeda Toda a poesia Sob a luz da lua Que desde A palma Da inspiração de Caim Quando chora Se chora É para pegar A vida Que alimenta a vida Chorando Eu quero Mas você siga Se você Se deseja O meu desejo Vai seguir Uma régua Que fala Só que ele é Eu ouço O carro por dentro Na chupa E me quero Me molhar O que é que se faz O meu cortão De grande Cruzou no peito Só como aço Fina Porque é brisa É E uma espada A porta Não é Eu sou Migo Eu sou 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 Eu sou